E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Lucas e hoje eu estou mais uma vez com a videoaula de como baixar filmes sem programas pela internet gratuitamente. Bom pessoal, eu já havia feito essa videoaula, eu tive um blog chamado Baixar Legal, só que houve um problema nos servidores do blog, com o blog, e o blog acabou sendo perdido. Mas eu refiz o blog, o blog está totalmente atualizado, com a mesma cara de sempre, fácil de acesso, sem protetor de link, e muito fácil para baixar com todos os lançamentos, ok? Bom, o primeiro passo que eu vou estar pedindo a vocês é que entrem no meu blog, que agora é baixarlegal2.blogspot.com Vem na aba do seu navegador, qualquer um, e digita baixarlegal2.blogspot.com Porque o baixar legal ali normal, ele deu um problema. Mas quem conhece o baixar legal pode ver que não mudou quase nada, tem as mesmas características, só que simplesmente todos os links, eles estão sendo repostados, e estão de cara nova, né? Estão agora dessa maneira aqui. Mas vamos lá para a videoaula. E quando vocês entrarem no meu blog, pessoal, vou pedir que vocês podem participar dele aqui para mim, ok? Fechar aqui, fazer pedidos, em breve eu vou estar colocando uma página de pedidos, ok? Bom, apresentando o meu blog rapidinho, aqui são as categorias dos filmes que tem, ainda estão sendo postados. Em breve terão filmes torrentes, ok? Aqui é o manual de como você baixar um filme, se você, por acaso, tiver dúvida, essa videoaula que está sendo feita, estará nesse link, ok? Aqui são os lançamentos dos filmes, como Batman, Mercenários 2, Vingadores. De um lado, tem os lançamentos, os que estão fazendo mais sucessos, os mais baixados. E do outro, os recomendados, que são os filmes melhores que o Baixar Legal oferece a vocês. Beleza? Então vamos lá. Como baixar um filme sem programa versão atualizada? Bom, primeiramente eu vou entrar no Baixar Legal 2, vou escolher um filme. Tem alguns filmes aqui, eu vou escolher uns filmes aqui. Vou cair nesse daqui, vou escolher esse daqui. Certo? Escolhi o filme que eu desejo, vou olhar as informações do filme, vou escolher esse daqui. Vou olhar as informações do filme, o arquivo do filme. Bom, a informação do filme tem a legenda e o tamanho, que é o mais importante. No áudio, eu vou ver se o filme é em português ou se ele é em inglês. Pra mim, a troca de áudio. A legenda, quando ela está aí disponível, ou se ela tem, tem um link pra você poder baixar. E o tamanho? Muita gente tem dúvida com o tamanho do filme. Bom, o tamanho, o formato maior que o AVI. O AVI, ele é o formato melhor pra você fazer o download. Porém, ele é o mais pesado. Por quê? Porque, quanto melhor a qualidade do áudio e do vídeo, Maior o tamanho do arquivo. E tem o formato do RMVB. Não modifica quase nada. Simplesmente, o que cai é o tamanho e um pouco a resolução da tela. Mas tudo que ele tem nas informações do vídeo, o RMVB tem. Tem a qualidade que é BD-Hip ou DVD-Hip, que significa locadora. Toda vez que eu encontro DVD-Hip ou DVD-Hip, eu tenho a qualidade de áudio e vídeo 10. Como está aqui, ó. Qualidade de áudio 10 e qualidade de vídeo 10. São as qualidades melhores que tem pra baixar filmes. Menores são imagens de cinema, que ainda foram gravadas no cinema. Que, particularmente, tem filmes que eu baixo. Que estão bons, outros que são péssimos. Mas a gente avisa quando a qualidade está muito ruim. Então, pra quem gosta de filme bom assim, 10.10 é a melhor qualidade. Pra esse daqui, serve isso daqui. Não tem diferença de formato. Aqui, temos a sinopse. Beleza. Agora eu vou vir aqui, abaixo, eu quero baixá-lo sim o programa. Vou vir aqui abaixo, eu tenho os servidores pra download. Eu vou escolher se a minha internet é boa, se eu tô com pressa, ou se pra mim tanto faz. Ou eu escolho o filme AVI, que são 3 servidores. Ou eu escolho o filme RMVB, que também são 3 servidores. Ambos os mesmos, só que cada um com os filmes diferentes. Em cada formato diferente. Bom, eu vou escolher o meu em AVI. Mas, tudo que eu fizer nesse, vale pra esse, ok? Eu tenho 3 servidores aqui. Pra mim são os 3 mais fáceis de mexer. Eu vou escolher o primeiro. Eu quero baixar esse filme. Pra qualquer um é a mesma coisa. Mas, pra você escolher o filme que você quer. Tem filmes que o servidor é diferente, mas é a mesma etapa que eu vou fazer aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro eu vou entrar nesse servidor aqui, o Gloodern. Vou clicar. Vai abrir uma nova aba. Pra mim. Ela vai carregar. E vai abrir diretamente pra mim, sem nenhum protetor de link. Você tem que ficar ou burlando, ou expirando. Ou cadastrar celular. É direto. Entro na página de download. Aí daqui a pessoa tem dúvida. Poxa, professor Lucas. Como é que eu consigo baixar o filme? Eu entro na página do download, mas eu não consigo fazer o download. Entra conta paga e tal. Muito simples. Bom. Deixa eu carregar um pouquinho aqui. O programa da vídeo. Olha lá. Pesa. Um pouquinho. Peço até desculpas. Aqui, ó. Tá dizendo o filme. Que é o arquivo. Ele vem em Rá. Que é um em Rá. Aqueles livrinhos que você extrai. Peço perdão aqui pela demora. Aqui o tamanho do arquivo. Realmente. E aqui eu tenho dois botões. A Free Download. E a Premium Download. A Free Download. Ela é o download gratuito. Onde quando você clica. Você tem que esperar 30 segundos. Pra poder o download começar. E a Premium. Que você paga. Ou por dia. Ou por mês. Ou por hora. Ou por download. Que é pago. Mas aqui. Ninguém quer pagar. O macete mesmo. É você baixar. Sem. Nenhum tipo de pagamento. Certo? Gratuitamente. Pessoa quer facilidade. Então eu estarei aqui agora. Ensinando a como baixar. Bom. Você vê nesse botão aqui. Do Free Download. E clica. Agora, ó. O tempo começou a rodar. Eu vou esperar os 30 segundos. Vou aguardar o botão carregar. E vou clicar. Pra fazer o meu download. Lembrando pessoal. Que em qualquer filme. Eu posso fazer esse mesmo procedimento. Tanto no Oded. Como nos outros servidores. Eu vou estar. Depois desse servidor aqui. Fazer uma demonstração rápida dos outros. Pra quem entrar nos outros. De repente um link tá ruim. Tem que entrar no outro. É. Pra pessoa ter sempre uma noção. Bom. O link carregou. A única coisa que vem. São essas letrinhas aqui chatas. Que infelizmente não tem como pular. Quando você não enxerga. Você clica aqui. E ela troca. Naturalmente. Mas eu tô enxergando perfeitamente. Vou digitar ela aqui embaixo. Digitei. Vou novamente clicar em Download. Download. Abriu uma. Essa tela aqui. Que é um comercial. Só você fechá-la. Esperar o download concluir. E pronto. Cliquei. Meu download começou automaticamente. Certo? E eu vou vir aqui. Se você. Automaticamente no Google Chrome. Quando você clica aqui pra fazer o download. Abri uma janela aqui. Eu bloqueei essa janela no meu. E diz como qualquer arquivo normal. Estiver baixando. Tanto faz. Se for. Desde um pequeno documento de texto. Até um filme. Ele vai sempre rodar aqui. Você vai esperar. O tempo determinado. Do download. Dependendo da sua internet. Certo? E. Decorrer das horas. Que vai acontecer. Vou estar aqui demonstrando. Outros servidores. Esse aqui é o segundo servidor. BitShared. Um servidor bem simples. Também de baixar. Estou aqui no BitShared. Aqui tem. Regspeed download. Ou regular download. O regular download. Perdão. Ele é o download. Que se dá o nome de gratuito. E aqui. É o pago. Você quer clicar no gratuito. Mesma coisa. Você vai vir aqui. Vai clicar. Só que em vez de ele. Abrir um tempo no próprio botão. Ele vai abrir um tempo. Aqui em cima. Sempre quando você clicar nessa tela. Abre um anúncio chato. O meu está demorando pessoal. Mais uma vez. É por causa do programa da videoaula. Que pesa um pouco. Vou botar aqui. Fechando essa janela aqui. E aqui novamente apareceu as letras. Todos os servidores não tem como fugir. Sempre aparecem essas letras. E eu vou estar. Depois de digitar daqui. Eu vou estar. Clicando em. Solve. Capt. Vai abrir um grupo comercial. Você pode fechá-lo. O mundo do download gratuito pessoal é isso. Você abre muitos comerciais. Mas é só você ir fechando. E esperar o download começar. E você clica em Start Download. Novamente vai aparecer a barra aqui embaixo. Baixando o filme. Tá bom? Qualquer dúvida. Você venha no meu site. E lá em cima da barra menu. Entre em contatos. Eu estarei adicionando. E lá você pode estar me perguntando dúvidas. Pedindo filmes. Ok? Depois a gente fala a mesma coisa. Você entra aqui. Vai abrir o Deposit File. Que é um outro servidor. Aqui no Deposit File. Eu tenho o Download Good. E o Download Regular. Você vai clicar no Regular. Você vai esperar esses. Segundos aqui acabarem. E novamente vai aparecer as letrinhas. E o botão para fazer o download. Padrão. Simples. São os servidores mais simples que tem. Bom pessoal. É isso. O download sim o programa. É essa facilidade. Não tem. É protetor de link. Não é preciso. Basta vocês acessarem o meu site. Que é o Baixar Legal. Todos os links estão bons. Todos os dias são postados. Lançamentos. Eu peço mais uma vez que vocês participem disso aqui. Por favor. Que vocês me contatem no MSN. E na página de pedidos. Que eu estarei exibindo aqui nesse canto aqui. E que vocês tenham um bom proveito do download aí com vocês. Em breve vou postar a videoaula dos torrents. E vou colocar filme torrents aqui. E vou estar ensinando como colocá-lo. Ok? Aqui em Como Baixar Também tem explicando a vocês como baixar a legenda. E instalar para você ver o filme com a legenda. Beleza pessoal? Então muito obrigado aí pela atenção de vocês. E até a próxima videoaula. Valeu.